A partir do dia 10 de outubro, os smartphones fabricados aqui no Brasil e beneficiados com a desoneração fiscal do PIS e COFINS deverão conter um pacote com pelo menos cinco aplicativos nacionais. Segundo o Ministério das Comunicações, esse número terá de aumentar gradualmente até chegar a 50 aplicativos em dezembro de 2014.